Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que acontece com as abelhas quando elas fazem sua moradia, sua casa em local impróprio. Essa aqui é uma construção, segundo vai ser um lavador ali, bem próximo ao rio. E elas fizeram sua casinha ali e infelizmente quando eu fui retirar elas, não tinha mais nada, absolutamente nada tinha lá, apenas algum pouco de mel, pouquinha coisa mesmo. E infelizmente todas as outras abelhas que estavam ali acabaram morrendo, inclusive o enxame todo, apenas sobrou só pouquíssimas, mas pouquíssimas abelhas mesmo. E com isso acredito que por conta da chuva, eu vi infiltração, enfim. As únicas abelhas que sobraram foram algumas campeiras que não foram afetadas pelo desabamento dessa construção, ou seja, da lateral da construção nessa terra solta. Infelizmente todo o enxame veio a morrer praticamente, sobrando aqui apenas alguns favos de mel, alguns potes de mel no caso, e nenhuma cria, nenhum nada. E infelizmente tudo que eu consegui salvar foi apenas esse mel que eu estou usando agora atualmente para a alimentação das minhas outras abelhas. Realmente é algo que pode acontecer quando a abelha faz moradinho em local impróprio e vem a chuva, animais, enfim. Tudo que pode acontecer de anormal pode vir a matar, destruir totalmente esse enxame. É por isso que às vezes é até recomendado que quando se encontre uma colmeia nesse tipo de situação, o salvamento dessa colmeia, colocando ela em uma caixinha ou transferindo para um outro local. Porque infelizmente, olha só, não sobrou absolutamente nada, não tem nenhuma cria, nenhuma campeira assim aparentemente forte e infelizmente todo o enxame ele veio a morrer praticamente por conta desse desabamento que houve nessa lateral dessa construção. Infelizmente é isso que acontece e temos que conviver com essas anormalidades, mas se você encontrar uma abelha nessa situação, é recomendado que se faça o resgate dela. Assim ela não vai ter problema com a vida dela e você vai poder ter ali um enxame na sua casa, criando ela da melhor maneira possível. Mas assim, eu espero que fique registrado isso aí, é triste, porém faz parte da natureza. Eu espero que tenham gostado, se gostou deixa aquele like, valeu e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON